Episódio da nossa série de GTA 5 e vamos embora, vamos fazer os últimos preparativos para o golpe E aproveitamos fazemos também o golpe É assim Você me está a perguntar assim Vamos fazer outras 2 missões? Ah, vamos ter para algumas testes Ah sim, se fosse 3 missões Eu teria que fazer também depois o Trevor Mas eu não sei se vocês queriam que eu passe um vídeo a parte No outro episódio Já conheceu o Trevor Mas, portanto, vocês é que sabem Ah, não sei Não sei se é que vão decidir Ah, ok Vamos 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 embora Até ao Até ali a A preliminar Não é bem preliminar, vai a uma Uma coisa qualquer assim Que é para a gente roubá-la aqui E começarmos o golpe Hoje está a sair de hora É 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 Pessoal estamos a chegar aqui a carrinha Oh my fucking God! When I say you suck, I mean you really suck. Christ! This is the one we have to catch. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Two labs and research have reported a vehicle hijacking. Be advised for a crash with hazardous materials. Oh my God! There's a police! I have to take care of him. Let's go. Oh my God! Oh my God! What? That's it! What do you want? Agora vai na fábrica de roupas. Agora vai na fábrica de roupas. Vamos embora então. Vamos embora então. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Hey, last. I got the good night guess. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. Now we all know why we're here. We've got a store to take. The plan is simple. Elegant. Listen to Lester. Pay attention to the information he gives you and we'll all make a buck. Things go bad. You know the drill. This wasn't organized. We don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. It's not gonna be an issue because everything's gonna go just fine. The alarm system is easy. Now if I didn't need to be running things. I could have it offline myself. No problem. But you should be able to get us a pretty decent window. How decent. Yeah. Now once it's down. You signal Michael. He makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep. No problem. We take our time. If we run into trouble. We move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Let's go. Frank you're with me. Paige. You're in the truck with the bikes. Gus. Corrine. You got the van. Enter in the car. See you on little Portolo people. Initials only from here on out. Waiting on you kid. Can't even go into the van. I don't think so. Oh shit. Oh shit. I got it down. I got it. Because you use too much gas on these guys, you'll kill them. Why shit. Don't blame me the way these cannibals is mixed. Just be careful. Yeah, okay. Listen. I stuck my neck. I got it. I got it. e o Trevor. Mas claro que eu vou, eu vou, se calhar ainda a fazer um episódio depois, a fazer a gente até antes, a conhecer o próprio Trevor. E ainda vão ter o Enforce Pit Payback hoje outra vez. Hoje ou amanhã me espelhar os momentos. E é assim que eu tenho muita coisa a se preocupar mesmo. Eu vou começar a ir para a presidência e botar muito tempo a gravar. Por isso é que eu tenho que despachar a série de GTA e de Enforce Pit também. Se você está usando a minha série de Enforce Pit também. Mas se você está usando a minha série de Enforce Pit também. Mas se você está usando a minha série de Enforce Pit também. Mas a série não vai acabar assim. E ainda vou ter que fazer um monte de tempo. E ele vai te levar do campo, então espero que ele seja sem valor. Ok, isso é isso lá lá. Há uma forma através do site e até o barco. Até o barco. Mano, nós estamos indo por isso. Eu estou bem. Estou bem. Ei, mãe. Ok, quando o gás está no sistema de ventilação, dê-nos a dizer. Por isso, mano. Eu tenho. Olá! Exterminadores aqui! Ei, não há ninguém por cima. Essa barraca é incrível. Vamos lá, saia para o barco. Ei, chute! Agora vamos lá. Este é que está a dar mais barra, por favor. Uma boa forma de subir assim. Estou ali. Está aqui. Ai, que cumpro cara. Este é um gás que anda mortado, filho. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Acho que não é. Estamos em posição. Espere-se. Não, não. É o teu sininho. Só tem que ficar onde eu estou. Vá para fora. Vá para fora. Vá para fora. Vá para fora. Let's go Estou esperando você! Mano, dê-me um minuto É só isso Eles vão fora Você adora ela Bem, eu adoro ela muito, eu apenas... Eu não estava pensando que era... Pense-se assim Eu sempre digo que... Eu disse-lhe de fixar aquele AC O que está acontecendo? Vá, 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 vá! Eu tenho este cabine aqui Vá, 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 vá Vá, vá, vá 1 milhão 1 milhão O que tu vai fazer? Eu tenho um minuto 1x2 1x2 Vamos lá! Vamos lá! Ei! Nós acertamos o nosso objetivo! Vamos ver como longe podemos ir! 40 segundos. Vamos lá! Vamos lá! Ok, vamos lá! Não há nada a sair para nós! Vamos lá! Há uma minuto. 20 segundos. Não se mostrou por último momento! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se você esquece de um milho de coisas todos os dias, amigo. Seja que isso seja um deles. Vejo você no rio. Vamos lá! 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 Vá! 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 Lá! Vá! Vá! Côrêim 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 Três perseguidores deixando a camiseta Côrêim Eu posso fazer alguma coisa 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 Eu estou atingindo Eu estou indo para trás Como eu estou atingindo Eu estou atingindo Na minha estrutura Eu estou atingindo Vou até a minha estrutura Como você é, vai se a acosa Passe a possível avaliação Eita caraca hein velho Tô! 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 Talvez... ... ... ... ... ... Eu não posso pegar muito mais disto! O que é isso? Eu vou pedir 20 likes neste vídeo. Eu não pedi nada mas me interessa, esqueci. 20 likes. Eu não sei se é o caminho certo. 20 likes. O plano não funcionou. Os policiais estão esperando para você. Eles estão aqui. Eu estou aqui. Continua com a camada. Continua com a camada. Continua com a camada. Eu estou trabalhando com a camada. Se você não me prender. Eu estou trabalhando com a camada. Não vou para você. É o mesmo. Estão atravessando o que é 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 o que é. Estão colocando para nós. Estão atingindo para nós. Estão olhando para nós. Ele é lá, gente. Cuidado! Eu deveria chamar mais por estar envolvido com os policiais. Eu posso ir para o outro lado, certo? Eu não tenho medo! Não há policiais na área. Eu acho que temos uma oportunidade. Ok, temos uma janela. Vamos parar no final do rosto e pegar o ônibus. Ep, vamos fazer isso! O Lester está esperando por nós no lockup! O nível de habilidade do integrante da equipa aumentará ao concluir os desafios O que é justo durante um gol? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fica para... Era uma música. Que cacos, para que tu pudesse ir, tio balhota! Sabes o que? Acho que fizemos! Ah, cara! Ah, cara! Pensava que eu ia estar envolvido com essa pista! Ah, eu pensava que você ia estar envolvido com uma copa! Tem que haver mais coisa que esperar por aí. Ah! 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 Ah, o que quando eu falo? Ah, a gente tem que ter uma equipe de ativação. Ok, pessoal. Nós precisamos dividir. Eles estão procurando uma equipe. Eu vou ligar seus ativos quando as Spinhas foram soldadas. Deve ser louco, cara! Então como num cara? Nós saímos de fora e guardá-nos! Ei, você fez bom, filho. O que eu te disse, Lester, não? moleque como eu disse é depois do golpe que o Michael volta a ativo ou é após o golpe e depois do golpe nesta emissão a seguir é onde a gente vamos conhecer o Trevor Guns 4.946.153 Revenge do Mandraza 2.500.000 parte do Michael 905.000 parte do Franklin 293.539 parte do Lester 342.462 parte da equipa 905.000 e 78 parte do Michael também é tipo isso na pegada e já não consegui fazer tudo bichita cagar para a cena eu não me importo se você tem dinheiro agora, não me importo? isso não é o que eu estava procurando, não então, não agora, não nunca eu sei que não é importante, deixa-me levar você a um lugar bom, ok? onde você está? Você está em uma club de estripe? clube? cresce-se, pare de procurar o modo fácil Tanisha, eu tenho que ir, ok? eu vou mudar, eu prometo que você não me reconhecer o dinheiro vai estar na sua conta logo mas o Lester ainda vai precisar de lavar então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo gostaram de deixar aquele mega likezão e até ao próximo episódio e fui!